Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde Tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas Tua mão Contudo me escondeu Em Tua presença Oh, Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Contigo a minha alma Espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu louvarei Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Contigo a minha alma Espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu louvarei Pois ainda o louvarei Eu louvarei Pois ainda o louvarei Eu louvarei Para sempre Para sempre Senhor Obrigada